Tô caindo, caindo, toquinho e grito Amigos meus, tá chegando a hora Em que a tristeza aproveita pra entrar E todos nós vamos ter que ir embora Pra vida lá fora, pois Deus voar Amigos meus, tá chegando a hora Em que a tristeza aproveita pra entrar E todos nós vamos ter que ir embora Pra vida lá fora, pois Deus voar Tem sempre aquele que toma mais uma no bar Tem sempre o outro que vai direitinho pro ar Mas tem também essa casa que está vazia Sempre sem amor, sombria, prontinha pro show voltar E em novo dia a gente vê novamente A casa se enche de gente pra gente recomeçar O novo dia a gente vê novamente A casa se enche de gente pra gente recomeçar Amigos meus, tá chegando a hora Em que a tristeza aproveita pra entrar E todos nós vamos ter que ir embora Pra vida lá fora, pois Deus voar Amigos meus, tá chegando a hora Em que a tristeza aproveita pra entrar E todos nós vamos ter que ir embora Pra vida lá fora, pois Deus voar E todos nós vamos ter que ir embora Tem sempre aquele que toma mais uma no bar O novo dia a gente vê novamente A casa se enche de gente pra gente recomeçar Tem novo dia Grosso чист давайте A polca десятão P variants prainnen Obrigada Todos nós vamos lá Bem ou só Bem ou só Bem ou só Dar com nenhum A polca�hood antioxidante Obrigado.